Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, véspera de jogo, amanhã o Atlético joga contra a equipe do Raio Zuliano, né? Quarta rodada dessa primeira fase de Copa Sul-Americana, jogo ali que naturalmente a gente vai ter uma possibilidade de fazer testes, uma possibilidade de ver um time mais alternativo dentro do campo, causar uma estrela em titular, Lucas Esquivel como ponta esquerda, outras surpresinhas aí, como a utilização do lateral Fernando, então no final das contas vai ser um Atlético que vai ter uma cara bem diferente, algumas opções ainda naturalmente vão surpreender vocês, então peço like, peço para que se inscrevam no canal, é muito importante, lembrando que a gente ainda está vivendo um momento muito difícil lá no Rio Grande do Sul, é muito importante a ajuda de todos para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível, lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial desse canal, vamos falar sobre o Bruno Zappelli, vamos falar sobre o Bruno Zappelli, eu estou querendo conseguir um exército de zapelistas aqui para esse canal, tá? Porque sempre tem aquele cara, depois da atuação contra o Vasco, cara, depois de tudo que ele fez contra o Vasco, veio um maluco lá no Twitter e comentou, ah, finalmente, só não pode ter uma boa atuação em seis ruins. Cara, assim, eu me sinto meio idiota de ter que convencer para os outros que o Bruno Zappelli joga bola para caralho, eu sinto meio burro assim, porque a mesma coisa que falar, não, a terra é redonda, o Bruno Zappelli é uma referência técnica hoje do time do Atlético, é uma referência técnica tão forte, mas ele é uma referência técnica tão forte, que o técnico Cucu até tentou, mas não dá para você tirar tanta criatividade do time titular, não dá para você tirar tantas peças desse time titular, uma peça tão significativa desse time titular, e uma peça que influencia tantas outras peças, era isso que eu queria dizer. Hoje o Zappelli, ele é obrigatoriamente ali, uma peça que faz o time funcionar muito melhor. Como é que você vai tirar essa peça dos seus 11 iniciais? Ainda mais em um jogo que foi o jogo que o Atlético mais produziu 26 finalizações. E muito dessas finalizações partiram do Bruno Zappelli. Então, a entrada do Zappelli no time titular era algo que ia acontecer mais tempo ou menos tempo. Só que eu acho que a utilização do Bruno Zappelli para esse jogo contra o... A utilização do Bruno Zappelli para esse jogo contra o Raio Zuliano vai além. Que ele é titular a gente já sabe. E que ele deve ser titular, eu acho que está muito claro também. Que em algum momento o técnico Kuka pode mudar, mas ele deve ser titular. Independente de quem está à disposição. Só que se o Atlético for no mercado trouxer um meia muito bom na janela de meio do ano. Mas eu quero conversar com vocês sobre outro fator. Que é a construção de uma liderança técnica. Que é a construção de uma referência. Podemos dizer assim. É basicamente isso, sabe? Eu acho que no final das contas a gente tem ali no Bruno Zappelli um jogador que não é só para ser um destaque técnico, um coadjuvante. A gente tem no Bruno Zappelli um jogador para ser protagonista. A gente tem no Bruno Zappelli um jogador para achar mais responsabilidade. A gente tem no Bruno Zappelli um jogador para ser referência principalmente nesse último terço. Que eu vejo o Bruno Zappelli cada vez melhor. Quando o Bruno Zappelli chega no Atlético, era um jogador muito da segunda fase, né? Divide o campo em três que você vai entender muito bem. Na segunda fase de construção, de limpar o jogo, de gerar bola para um lado ou para o outro. Algo que ele faz muito bem. Tem muita boa capacidade de ser um passador de elite no futebol brasileiro. Só que o Bruno Zappelli continua sendo muito influente nessa segunda fase. E aparece cada vez mais à frente com finalização, com chute a gol, com bolas na trave e tudo mais. Que acabam sendo ali o que a gente mais cobrava do Zappelli. Uma aparição mais na frente, pisando na área, levando mais perigo ao adversário. Algo que a gente vinha muito em Vitor Bueno e Terence. E eu acho que é quase que uma evolução do Camisa 10, né? Quanto mais o Camisa 10 vai ganhando moral internamente, quanto mais o Camisa 10 vai ganhando relevância, ele vai avançando e vai sendo mais influente também na construção dos resultados. Se você pegar só essa temporada, as participações de gol de Bruno Zappelli, você vai ter ali um número que quase se iguala com o restante todo da carreira do Zappelli. Não só no Atlético, mas no Belgrano. Então existe um trabalho dentro do Atlético para esses números do Bruno Zappelli serem potencializados. E naturalmente, quando você tem números potencializados, é porque a influência ali do jogador está cada vez maior, porque a influência do jogador está cada vez mais significativa. Então a gente tem ali no Bruno Zappelli um jogador que cresce, um jogador que ganha moral, um jogador que ganha relevância. Um Atlético que cada vez precisa mais do Bruno Zappelli e um Atlético que eu volto a bater na teca. Dentro desse desafio de se consolidar como equipe, eu acho que tem ali um personagem como o Bruno Zappelli para tentar resolver um dos principais problemas da equipe, que é uma equipe que produz ainda muito pouco. E quando eu digo produz, às vezes até finaliza muito. Mas como foi no jogo contra o Vasco, não consegue fazer os gols. Então o Atlético não pode ficar dependendo de baliza zero. Eu falo isso quase toda semana aqui com vocês. E para isso é quantitativo. Quanto mais cria, mais chance tem de fazer gol. Quanto mais tem o Bruno Zappelli, mais cria. E no jogo contra o Vasco, e acho que essa última sequência, vem mostrando uma versatilidade muito grande de possibilidades que o Bruno, as possibilidades que o Bruno vem criando, as possibilidades que o Bruno vem oferecendo à equipe. Bola parada muito forte. Falta na trave contra o Vasco, assistência contra a equipe do Cuiabá. Capacidade de esticar jogo de bola em profundidade, que a gente sabia sempre que o Zappelli tinha essa classe. Ele vem mostrando cada vez melhor. Um jogador com boa dinâmica de chute de média distância. Algo que eu acho que pode desenvolver ainda mais. O chute que ele dá contra o Vasco é absurdo. Então, assim, a gente está vendo um processo de evolução de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O Zappelli, ele não ia ser craque como se imagina que ele vai ser desde o dia 1. A gente está vendo a formação de um jogador muito acima da média, que daqui a pouco o futebol brasileiro nem vai estar comportando todo o talento do Bruno Zappelli. Só que ver como ele vai ganhando coisas no jogo dele, ver como ele vai adicionando situações interessantes ao jogo dele, pô, é uma das coisas mais legais de se acompanhar em um jogador de futebol. Uma das coisas mais divertidas de se acompanhar em um jogador de futebol. E cada vez mais eu vejo o jogo do Zappelli mais amplo e cada vez mais eu vejo ele se tornando essa referência. Ano passado era muito Robin do Vitor Bueno. Hoje já é a nossa camisa 10 principal e eu acho que o Atlético acertou muito em apostar as fichas na manutenção do Bruno Zappelli como essa peça fundamental ali para o Atlético. O Atlético não vai atrás de um substituto do Vitor Bueno porque, sabe, é a hora de apostar no Zappelli e estar colhendo frutos. Acho que o Zappelli melhor que o Terence, acho que o Zappelli melhor que o Guano, acho que o Zappelli foda, foda, foda e eu acho que o reconhecimento geral está ficando cada vez mais claro. Valeu? Tamo junto. É nóis!